Acabou! Para de sorrir se não te beijo Se te pego assim sorrindo eu não te deixo Peraê, peraê, peraê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraê, peraê, peraê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia Vem a lua cheia e me incendeia Tá pensando que eu sou de ferro Pra te ver sem te querer Ou tá pensando o quê? Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Fazer o quê que te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Fazer o quê que te desejo Vou aí te dar um beijo Para de sorrir se não te agarro Se te pego assim sorrindo eu não te largo Peraê, peraê, peraê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Peraê, peraê, peraê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia Vem a lua cheia e me incendeia Tá pensando o quê? Eu sou de ferro pra te ver sem te querer Ou tá pensando o quê? Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê que te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego não te largo Se te agarro não te deixo Faz tempo o quê que te desejo Vou aí te dar um beijo Suiga-se! Para de sorrir se não te agarro Se te pego assim sorrindo não te largo Diz! Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Para de sorrir se não te deixo Se te pego assim sorrindo não te deixo Peraê, peraê, peraê Tá pensando o quê? Diz! Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? No meu travesseiro de areia Vem a lua cheia e me sendeia Tá pensando que eu sou de ferro Pra te ver sem te querer Tá pensando o quê? Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Fazer o que te desejo Vem aqui me dar um beijo Se te pego, não te largo Se te agarro, não te deixo Fazer o que te desejo Vem aqui me dar um beijo Essa flor... Não, amei! Não, nós estamos acostumados já. Ai, que amor! É um calor, né? Você gostou? É um calor? Meu amor, eu vim pra isso, pra aquecer São Paulo Mas você demorou pra chegar aqui? Minha gente... Olha, eu nem te vi assim cara a cara, né? Oi, oi, linda! É a primeira vez que eu vim te ver cara a cara É verdade! É verdade, é verdade! Vi Tutu, é um fã seu de carteirinha Total, total! Você viu que ele sabia tudo, né? Você viu que ele sabia tudo, né? Tu não sabe que ele te imita! Ai, Ju! Você não imita ela? Eu amava maionese! Amo! Maionese! Ele me bate, bate feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça e bip, bip, bip! Ai, ai! Chegou! Agora o legal dessas músicas é justamente isso Todas continuam estouradas até hoje É isso, menina! É toito, né? É, as pessoas me contratam e dizem... Quando eu chego lá, meu Deus, eles tão cantando todas É engraçado que as vezes, por exemplo, agora eu to com uma nova que eu vou cantar Peguei no seu peito, sabe? Ai, pô, tudo bem! A nós é menina, a nós pode! A nós pode, de verdade! E ai, quando eu cheguei lá pra cantar, que eu vou cantar aqui daqui a pouco Batuquinho, um batuquinho, um bom menina Todo mundo já sabia fazer? Então! Pode isso! Isso é bom, né? Isso é bom demais! Vamos mais uma então? Ah, vamos embora! Qual vai ser agora? Olha, malhação total nessa tarde, hein! Fechou! Todo mundo com um corpinho! Uhul! Vamo, vamo embora! Atenção! Solta o som, DJ! Vai lá! Esse DJ é tão... Vai no batuinho! Ha, 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 ha! Yo! Captain America KK, Mr. Kabi When you're not so close in this time Yeah! Alongside Jumbalandia Girl Yeah! Batuquinho, batuquinho bom Batuquinho, batuquinho bom Batuquinho, batuquinho bom Batuquinho, batuquinho bom Porta de bago, no teco da ladeira, a turma inteira O corpo joga assim, parece o balanço do mar Você quer mais aí? Olha como eu tô astral Tô na Bahia, no carnaval Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Ou dois passos pra trás, dois passos Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Ou dois passos pra trás, dois passos É o lugar, é o lugar É o lugar, é o lugar É o lugar, é o lugar Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, e para Batuque de porta, de bago, no teco da ladeira, a turma inteira O corpo joga assim, parece o balanço do mar Você quer mais aí? Olha como eu tô astral Tô na Bahia, no carnaval Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Ou dois passos pra trás, dois passos Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Bá, tu, quinho, bá, tu, quinho, bom Ou dois passos pra trás, dois passos Só um batuque de balanço do mundo inteiro Tô aqui pra brincar nesse balanço maneiro E todo o meu Brasil de janeiro a janeiro Caindo na quebra-trânsula, isso tem quebrejeiro Liberar a nossa diva, ela tem a pedrada Mistura o meu caldeirão, hip-hop, sambirrada É boa nem cada canta, você vem na quebrada Levanta o alto, é duro, toda massa chifada Vai um bato, que um bato, que um bom Bato, que um bato, que um bom Bato, que um bato, que um bom Vou dois passos pra trás, dois passos Vai um bato, que um bom 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 Adorei! A vida não é massa? Adorei! Eu sempre falo Que a Bahia faz música e eu acho que a musica É pra o entretenimento Mas é pro mundo Nosso comprometimento é só esse De alegrar as pessoas Deixar todo mundo em forma, né? E o objetivo é alcançado, né? De academia e ser mais feliz, né? E o bom é isso Eu adoro vir pra cá, cara, porque aqui eu me sinto muito à vontade É porque a gente curte, não é? A gente adora o momento gostoso Eu adoro isso, isso é muito gostoso Então prepare-se que eu já volto que tem mais uma Que o Kiko do KLB Tá assistindo pro programa Mandou um grande beijo pra você, tava respondendo pra ela Kiko, eu te amo, tô morrendo de saudade de você Só fico aqui em São Paulo, a gente precisa se encontrar aqui Trata de mandar um zap zap pra ela É, pelo amor de Deus Você sabia que ela tava me chamando de Gilberlândia Eu digo, pô, mesmo É de Gilberlândia, né? Gilberlândia Ela me chama de Carla Ela troca o nome de Carla É Ah, que coisa Ai, meu Deus Carla, a hora que nós dançou, eu e ela, que a gente bateu a poupança junto Era encontro do côncavo e o convexo, assim, certo? Ela é bunda de gaveta Pra dentro dela é mais satadinha Sabe quando você fecha bem a gaveta? É melhor ela ir pra Bahia pra subir ladeira Ah, eu falo que ela precisa de exercício físico É Ai, se me leva, Gilberlândia Ele tá... O bumbum tá embutido, não é que você não tem É que eu preciso trabalhar ali, eu acho É, bastante Muito Então, bora descer, né? Bora descer É, cadê, cadê DJ? Vamos lá! Era um menino tocador que despeçou o agogô e o tambor pra tocar latar Tutatatá, ele gostou, tututu, ele adorou e muito mais do ratatatá Era um menino tocador que despeçou o agogô e o tambor pra tocar latar Tutatatá, ele gostou, tututu, ele adorou e muito mais do ratatatá Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca Venha de lá, tá negão, no meio da multidão Se não tem lá, tem provisar, bate na palma da mão Venha de lá, tá negão, no meio da multidão Se não tem lá, tem provisar, bate na palma da mão Diz! Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca Uh! Tchá, 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 tchá Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar Lá tá, tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do Rá, tá-ta-ta-ta Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar Lá tá, tu-ta-ta-ta, ele gostou, tu-tu-tu, ele adorou e muito mais do Rá, tá-ta-ta-ta Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra Tchá, 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 tchá Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca Louca, louca Oh, lá, 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 lá Uuuuh, uuuuuh Uuuuh Muito bom, doido! Nunca vi uma criatura para gostar tanto dessa bagunça Você não sabe, eu ponho o fone de ouvido e ando pela Paulista às vezes assim Imagina A louca O povo já sabe, lá vem maluquinha Ai que maravilhosa Cada mundo já sabe que você é melhor ser alegre do que ser triste, mulher Falo pra eles. Gente, o normal é muito horrível. Posso mandar um beijo? Deve. Pessoal do Pará, um beijo pra vocês. Vou fazer esse olá dia 12 de agosto. Preciso mandar beijo, porque eles são maravilhosos. Mas tem que lotar, hein? São Miguel, hein? São Miguel. Eita, coisa boa, vai ser bom demais. Cadê minha ficha? Onde eu larguei ela? Ai, não sabe nem nada. Olha essa mulher, fica tocha. Onde eu guardei a ficha? Quando o baião não vê aquela, fica louca, 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 louca. Ah, mas vamos segurar a ficha. Tem que dançar, né? Gilberlandia, eu conheci a você pela TV no Catia Vista ao vivo, eu tô muito feliz, viu? Sou sua fã zoca. Poxa, vai lá pra Salvador, meu amor. Eu vou, eu vou. Me acompanha também por aí, tá? Você me passa o WhatsApp depois? Por que você tá gritando? Você tá na sua frente. É porque eu sou fã. Eu sou fã. Você não é surda, é, gente? Eu sou fã, fiquei muito emotiva. Eu sou fã, eu fiquei muito emotiva. Eu sou fã, eu fiquei muito emotiva. Mas tia é bom demais, né? Obrigada, minha linda. Quem tiver suas tias, né, Catia? Quem tiver suas tias. Não aperta muito, mulher. Quem tiver suas tias, que foi, que dê beijo. Mais um beijo pra ela sentar assim. Ai, que legal, obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada de trazer ela. O calma é o quê, menina, Catia? Obrigada de trazer a gente, verdade. Olha, deixa eu passar os contatos da Gil. Lembrar, gente, shows, dia 29 agora. Pirenópolis, em Goiás. Depois, dia 12 de agosto, São Miguel do Guamá, no Pará. E dia 22, aqui em São Paulo, onde vai ser? Pois é, minha filha, olha... 2 de setembro, gente. Eu vou festejar meu aniversário, mas vai ser na The Week, numa festa da Gambiarra. Ah, que legal. Eu quero você lá. Ah, vamos. Da clima do teatro. Fechou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou com a cara do escritor. Eu vou descer bombástica. Só bombástica? Ó, num cabo de fogo. Ó, linda. Vai descer voando? O que você vai ver. É, procura. A gente vai bombar. Porque se não é pra tombar, não saia de casa. Ah, eu concordo plenamente. Você concorda? Gente, obrigada. Eu quero agradecer a sua produção. Todos me tratam com o maior carinho. Uma agradecer a vocês. Imagina, é um grande prazer. E sempre quero vir aqui a todos vocês da Gazeta que me recebem. Eu me sinto em casa. Mas quando eu chego aqui, eu já entro assim, ó, gente. Oi, oi, oi. Vou pro meu camarim. E o menino, cadê o Sérgio da maquiagem? Maquiagem aqui. O melhor é ela. Não, o melhor é verdade. Eu cheguei e tava ajudando. Aí eu tava a Rosane ajudando as pessoas. Então, cadê a gente? Eu falei, mas eu já sou de casa, já sentei aqui com o Sérgio. Eu tô perguntando onde é que tá o produtor, gente. Já tô direto. Já vai batendo. Quando ele chega, eu já tô aqui no programa. Já tá quase prontíssima, já que ele tá no ano. Então, não perca a oportunidade de assistir a Gil. Acesse o site ou as redes sociais pra você ver quando ela chega na sua região. Gilmelandia.com.br Instagram, arroba Gilmelandia. Tá bom. Beijo, gente. Deus abençoe a tarde de vocês. O mês e o ano, né? Muita coisa boa vem pro nosso país, se Deus quiser. Amém, né? Tchau, tia, linda. Tchau, meu fã. Deixa eu passar o telefone da Gil, que eu não passei. Eu me empolguei. Tá vendo que nem foi isso. Ó, 0 operadora 11, 970-64368. Senta, tia. Deu ter esperança que você fala pra não te cortar? Não, pode passar. É verdade. 970-643648 e as redes sociais, o site Gilmelandia.com.br e o Instagram, arroba Gilmelandia. Ah, que beleza. Gil, Gilmelandia. Duas Gil, entendeu? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti